Vários jovens tiraram a tarde de domingo para estimular as famílias a irem para a frente da TV e assistir a uma super produção da dramaturgia. Vai trazer uma influência positiva para as famílias, porque hoje em dia a gente vê muitas famílias desestruturadas, muitas famílias que estão afastadas, então eu vejo que vai ser uma oportunidade também para poder estar unindo a família. Consegue ilustrar de uma forma muito clara como tudo aconteceu, como tudo foi criado. A gente tem só na... a gente lê, mas não sabe, não consegue vir à mente a ilustração de como foi tudo. Então foi feita pesquisa, foi feita aquela coisa mais próxima do que pode ter acontecido lá na criação do universo. A divulgação é da novela Gênesis, que estreia no próximo dia 19, às 9 horas da noite, na tela da Record TV. Ela será dividida em sete fases e terá mais de 250 atores no elenco. Felipe, que é um telespectador exigente, aposta num primeiro capítulo surpreendente. Começar um pouquinho e mostrar algumas coisas interessantes, agora, nossa, o segundo capítulo vai mostrar essa tal coisa, então eu vou querer assistir. A superprodução bíblica, que conta a história de toda a humanidade desde Adão e Eva, terá mais de 800 profissionais trabalhando. E nos estúdios de filmagem no Rio de Janeiro, as gravações acontecem seguindo um rígido controle de segurança. As novelas bíblicas da Record TV já viraram referência para o público. Vai surpreender muita gente. Adriana é psicóloga e acredita que Gênesis vai aproximar mais as pessoas de Deus. Existem muitas pessoas que estão agora, né, num momento depressivo, ansioso, justamente por conta da pandemia. Então, assim, a novela, ela vai fazer com que essas pessoas tenham ali um tempo sagrado ali de lazer e ouvindo ali, né, vendo ali, acompanhando as escrituras. E isso vai ajudar na saúde mental e espiritual e emocional delas. Alice ama novelas bíblicas e já deixou o horário reservado para assistir mais uma. Eu tô bem ansiosa para assistir a novela Gênesis.